Olha aí gente, já cheguei aqui no salão, né? O Evarista aqui, ele tanto corta cabelo aqui, como corta cabelo também nas pessoas, nas casas, nos sítios Ele trabalhando todo o movimento aí Pronto galera, aí, tô aqui no salão do Evarista Aí o cabelo tá grande mesmo, eita menina Cuida menina Se tu tivesse falado, eu não sabia, tinha Isso aí que era só morada mesmo É, não é salão, não é salão O cabelo é aqui pra ver, tá aí Aqui é trabalho Trabalho e moro, né? É, aqui foi muito mais Também vem os produtos vindo da Natura Vendo Natura também Não pode ficar só no serviço só não, né? Não, tem que trabalhar com vários dedos É A gente fica só um, só, é mesmo Um tá todo Já ajuda Isso E assim a gente vai trabalhar, né? É Eu vou passar um e-mail aqui embaixo Põe a sua Põe a unha embaixo mesmo É A forma social Isso, a forma social Põe embaixo, né? É É É É É Aí é por isso que eu ia me amastar É Eu corto mil e-quinze aqui o THD Ah, o cabelo social aqui eu corto a vez Ó É Tem mesmo que eu vou ter que trabalhar assim É É É É É É É Eu já trabalhei no centro já Seis anos no centro Eu cortei uma vez com tudo Eu cortei uma vez com tudo Quando eu cortava ali de frente daquela loja de... De... De Cissa, é? Não de Cissa não Daquela frente que tem ali Eu cortei uma vez com tudo 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 ali De Finta Rosa De Finta Rosa Perfeitamente, é isso mesmo De Finta Rosa É Na lojinha, né? Isso, isso, isso Eu trabalhei ali três anos Três anos Três anos Eu trabalhei também na área de frente da... Alexandre da padaria Sim, sim Eu te adio ali É Na Piscital ali no centro, né? Eu sei Eu cortei ali também De Finta Rosa Eu cortei três anos também Cabeu três anos ali também Ali perto de... Deixa eu ver Onde tem aqueles... Que botou aquele mercado novo? Pra cima um pouquinho Pra cima um pouquinho daquele salão De Bahia pra cá O que tá lá O que tá lá? Pra esquina Isso, vim pra esquina Eu trabalhei Onde era aquele rége Isso Antigamente Barbeiro e Porto ali também um tempo Aquele rége De morrer É De morrer É Eu trabalhei ali também Três anos Aí eu tome Nesse período Desse É Aí eu resolvi Que fechava os salões tudo, né? Aham Pois bem Aí a gente ficava pagando da lojinha aqui no... O salão fechado E... Aí eu fui Resolvi Ficar em casa mesmo Eu sei Resolvi Ali tá assim Com os meus olhos ontem Aí esse momento Eu vou fazer o movimento lá também é louco Aí eu tomei aqui pra baixo Aí eu tomei aqui pra baixo Aí eu tomei aqui Ah, tu... Quando tu trocou Ali mais um minuto Cortar a cabidadeira Corta lá em cima Vai em cima Com a da madeira É, mas é um acesso muito bom É muito bem É Muito bem É Aí a gente apanhar aqui Apanhar aqui É que eu voltei, né? Que eu voltei É ruim É um salto É um acesso bom, né? Ah, é É É A gente tava precisando mesmo Aqui nesse nesse setor Daqui da letra Uma criaria mesmo Exato É porque eu não anunciei ainda Eu trabalho não anunciei o salão Não, não, não Eu tô anunciei o salão O preço tá bom, né? É, não tá Eu não faço ninguém correr A tarde de sala, não é? Não, não, não Não vai importar Porque o trabalho também Eu, eu, eu Vários tipos de De cabelo assim Eu sei cortar É, é É Eu gosto de ver a cabelo Eu gosto social Eu faço desenho É, é As pessoas que... As pessoas que gostam, né? Aham Tem muitas pessoas que gostam Tá fazendo desenho Ah, é, é, é É No mesmo país que tem Eu e eu a gente gosta, né? Tem muitas pessoas que gostam Esse desenho Eu vou fazer um desenho Eu vou fazer um desenho Eu vou fazer um desenho Eu cortava, eu cortava lá embaixo Com o colega Aí, ele... Era degradê Aí, ele disse Que meu cabelo Não prestava para fazer um desenho Degradê Aí, eu prestava Aí, eu prestava Um trabalho demais E aqui, os cabelos aqui Vou pegar uma anzele aqui no pezinho, ó Aí, joga um anzele dessa outra matinha lá Dessa outra, né? Eu enchei Aqui Fica bom mesmo É 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 Bom galera, já finalizou Ficou bonzinho o corte do cabelo do Miozinho É isso aí, Evaristo Valeu, muito obrigado Até a próxima Obrigado, valeu Agora eu vou almoçar Olá gente, beleza, beleza Cuida menino, chama na pegada do Miozinho Galera, como vocês viram aí Eu mandei o cabelo cortar o cabelo Ficou na régua E quero aqui mandar um salve Para Edson Ele é lá de Trindade, aqui no Pernambuco Quero mandar um abraço também para Edileuza e Barbosa É isso aí Quero mandar um alô também para Rita Mãe de Wesley Eles estão lá de Santa Maria da Boa Vista Pernambuco, beleza, um forte abraço Cheio de corações de todos vocês aí E agora vamos almoçar Vou botar um piscuzinho aqui Galera, como vocês viram aí No vídeo anterior O caldo do arroz Do amido, ficou muito bom Ficou muito gostoso Na carne para cozinhar Vou colocar aqui um pimentinho também Eu vejo os pessoal aí falando Ah, você vai lá no Pimenta, não sei o que Eita, agora foi demais Agora você só foi com tudo Né Ah, vai no canal não sei de quem Para você ver o que quer comer pimenta de verdade Já falei em vários vídeos aí Eu gosto de pimenta Mas é assim No molho Pimentinha no molho Eu não gosto de comer pimenta inteira Eita, bicha tarnida Né Eu não gosto de comer pimenta Eu não gosto de comer pimenta Eu não gosto de comer pimenta Mas eu vou limpar Eita, vou botar aqui Atrapalhado Eu gosto de comer assim Eu como ela Às vezes eu comi ela aqui Inteira Não dá só luz Não dá um negócio atrapalhado Aqui por dentro Então não dá certo Para quem come pimenta Tá aí Eu, né Eu admiro Me dou os parabéns Deixa eu tomar moinho aqui Ninguém está querendo ser melhor Do que ninguém, né Todo mundo tem seus videozinhos Todo mundo faz seus videos Do jeito que gosta Né Que nem teve um comentário aí No TikTok Acaba Ah, tá querendo imitar o camucil Não sei o que Não, ninguém tá querendo imitar Aqui ninguém Aqui é do jeito que é Do jeito que o molhozinho come assim Não tem jeito de agradar o molhozinho Não, mas não é questão de agradar não É porque o pessoal é É assim mesmo Não tem nada a ver não Gente, aqui também Eu tenho um feijãozinho de cobra Graças a Deus Feijãozinho de corda aqui é É mato Sem feijãozinho de corda Né Ninguém tá Disputando com ninguém Nem aqui ninguém Aqui ninguém tá Aproveitar esse fogo É uma coisa que eu já sei Se ele quer aproveitar Pode? Pode? Agora que eu me embananei Vou dar uma coisinha aqui Escorrido que eu fiz Fiz salada não, né Ana? Fiz salada não, né? Não Eu já não sei Não Fiz salada não Fiz não Ah, sim Ah, tem aqui aí Tem um saladinho aqui ainda E a Ana vai aproveitar e vai fazer Um bolo Sim, mas eu explico pro pessoal Vem pra não aparecer nos vídeos Pelo tempo aí Eu não vou aparecer não Tá bom Pra não aparecer nos vídeos Ah Ah